A presença dos agentes da Polícia Rodoviária Federal e do Depatran, Departamento Pato-Branquense de Trânsito, chamou a atenção na Estação Rodoviária de Pato Branco. Além de fazer cumprir a legislação, pois usar cinto em ônibus é obrigatório, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal e do Depatran também é de conscientização para evitar maiores problemas caso o ônibus venha a sofrer um acidente. Dentro dos ônibus, eles conversaram com os passageiros e orientaram como e a importância do uso do cinto. Às vezes a gente está andando num veículo grande e acha que está mais seguro, porque está num veículo maior. E é o contrário, tá? Veículo maior, ele tem esses vidros aqui. No caso de um tombamento do veículo, esses vidros eles quebram mais facilmente. Então você é mais facilmente arremessado para fora. Você com o cinto de segurança, isso não vai acontecer. E também com o cinto de segurança, só uma pessoa usando, não adianta, tem que estar todo mundo usando o cinto. Por quê? Se a senhora usar o cinto e a senhora não usar, o que é que vai acontecer? A senhora vai ser arremessada em cima dela. Então o uso do cinto de segurança reduz a lesão no caso de um acidente. Até o motorista entrou nesta demonstração. Teve que fazer o teste de bafômetro. O trabalho foi realizado durante toda a manhã do sábado. A gente tem estudos que mostram que a cada dez passageiros, apenas seis usam o cinto de segurança. E a gente sabe que no caso de ocorrer uma frenagem brusca ou um acidente mesmo, as lesões são bem agravadas por falta do uso do cinto de segurança. Então é uma atitude muito simples que se você utilizar o cinto você pode evitar muitos problemas. Então a gente vem aqui conscientizar a população, conscientizar o viajante de que ele pode chegar em casa seguro, sem maiores problemas, só utilizando o cinto de segurança. Os passageiros aprovaram a iniciativa. Sempre é importante a informação para a gente, como por exemplo, nós estávamos todos sem o cinto. Então sim, é muito importante esse trabalho da polícia e do pessoal que faz esse trabalho. Para o motorista, que muitas vezes insiste, mas ninguém segue a sua orientação, a ação da polícia veio em boa hora. Eu acho muito importante a polícia orientar a gente, o motorista e os passageiros também para o uso do cinto de segurança, que é uma segurança para eles também, tanto quanto a nossa. Isso é muito importante, enquanto a polícia vir dar essas informações.